E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tô aqui na loja-vivo do Shopping Maringá Park, em Maringá, que é a minha cidade, com o LG Velvet. Este novo lançamento aí da LG no Brasil, o primeiro aí, diferente no design do LG G7, G8, que tinha aquele design bem padrão da LG, o Velvet veio pra inovar. Mas infelizmente, no nosso mercado, o que vai gerar muito mimimi é que ele veio com o Snapdragon 845, um processador de 2018 dos tops de linha. Ele traz uma tela 6.8p OLED com resolução Full HD+, o Snapdragon 845 não vem escrito na caixa, é pra já deixar bem disfarçado. Vou falar sobre ele enquanto eu mostro pra vocês minhas primeiras impressões em um hands-on, então já se inscreve aí, deixa seu like e vamos lá. Ele vem com uma caixa bem simplesinha, então, pra um celular que tem um preço premium e um intermediário bem premium com processador de 2018, o Snapdragon 845 é muito competente em sua Adreno 630, dá conta de rodar tudo o que existe no mercado, ele abre os apps com muita fluidez e também vai rodar Fortnite e qualquer outro jogo disponível na Play Store, então esse lance de trocar de celular sempre, de processador sempre, ele é bem pau a pau com o 765G, na verdade, só não tem o 5G e é um processador mais antigo, então gerou muito mimimi. As câmeras dele tem um sensor de 48 megapixels principal, um sensor ultrawide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Ele tem funções de vídeo aí que a LG diz que é o vídeo de cinema, tem recursos aí, fundo desfocado, zoom de áudio, modo ASMR, a bateria dele é de 4.300 mAh com suporte ao carregamento rápido de 30W, ele é Dual SIM, Bluetooth 5.1, tem NFC, entrada de ouvido P2 e P68 e é claro que é USB tipo C. Ele vem de fábrica com Android 12, com essa interface da LG, a interface de câmera mudou bastante, olha a diferença da gravação de áudio normal, fiquem olhando, e a gravação de áudio ASMR que eu vou ligar aqui. Aí vocês vão ver na hora da gravação, na hora do play aqui né, claro, coloquei para gravar ASMR, o somzão do shopping que está captando essas gravações, ASMR e normal. Vou mostrar aqui para vocês, claro que esse aqui é um vídeo só de hands-on e primeiras impressões, e eu já vou levar ele para casa agora dia 17, que é o dia do lançamento, dia do evento. Esse aqui, esse vídeo foi gravado antes, mas agora no evento eu já vou levar um dele para casa e mostrar para vocês, fazer um review completo nos próximos dias. Olha aí, olha aí, olha só o áudio. Modo normal e modo ASMR. Olha lá, olhem a diferença. Ó, você vê que você não ouve barulho lá fora? A LG sempre mandou muito bem microfones, desse modo ASMR é muito bacana. Vejam aí, só para vocês verem novamente esse vídeo. Eu já tinha usado no LG V60 e agora no Velvet também, trazendo esse recurso de microfones, a LG sempre foi muito bem microfones. A tela dele é Full Vision 6.8 polegadas com resolução Full HD Plus e é simplesmente muito bonita, apesar de ainda trazer o notch em gota com 20.5 por 9 de resolução e curvado. É um aparelho muito elegante, galera. Muito bonito mesmo, vale a pena conferir se você tiver uma loja viva aí perto, para você poder ir lá e ver. É um design muito bacana, a LG inovou aí, deu uma mudada naquele seu padrão do LG G8, G7, sei lá, V50, V30, V35. Deu uma mudada e ficou muito bacana. Você consegue aumentar bem o brilho para dar visibilidade, mesmo em condições de luz bem forte, mas eu não recomendo usar porque você pode ter problemas com o Burnin LG também, já teve bastante problemas com o Burnin. A interface da LG deu uma mudada, está meio à estética ali, mas olha essa tela, galera, ele tem IP68, que não é comum. Na Vivo ele vai custar R$ 2.500,00 no meu plano, e desbloqueado ele custa R$ 3.999,00, salvo engano, né, sem vínculo com qualquer operadora. Todos aparelhos são desbloqueados no Brasil, não existe bloqueio de operadora. E até a lona dele é muito bacana, abre os apps com muita fluidez. O Snapdragon 845 é muito capaz, eu acho muito à toa esse mimimi que está rolando aí. Essa versão com o Snapdragon 845 custa R$ 549,00 ou R$ 599,00, enquanto que a de R$ 765,00 chegava a R$ 799,00, então baixou aí cerca de R$ 150,00 a R$ 200,00, é muita diferença, galera. No Brasil seria aí mais de R$ 1.000,00 e poucos, R$ 1.500,00 de diferença, então eu acho que é mimimi, porque o Snapdragon 765 não é muito melhor do que o 845, e ele tem uma câmera muito bacana, esse modo ASMR, já vem com capinha na caixa, eu comprei um Galaxy Note 20, paguei R$ 5.999,00 e não veio com a capinha, o LG já vem com essa capinha aqui, muito bonita. Eu achei o design em si muito legal, eu achei a tela lindíssima, as câmeras parecem bem promissoras, eu vou levar ele para casa agora, a partir do momento do lançamento do evento, que eu já soltei esse vídeo aqui, e vou testar ele a fundo e trazer para vocês uma análise completa, este aqui foi apenas o hands-on e primeiras impressões que eu passei para vocês, então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like para a análise completa do LG Velvet, e em breve que eu já estou indo lá para casa para produzir esse conteúdo aí. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!